Pomeado, antes de começar a ver o vídeo, desative o AdDoc, para não foder a parada, porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Opa, neguei, beleza, aqui pra vocês no T4G2, vou jogar de Magic, e caso o meu microfone pare do nada, é, fazer o que né? O microfone está morrendo, estão a quem dá falecer, esse mapa eu não curto ele, não gosto dele, por isso que eu vou jogar de Magic, até porque, como eu já disse em um vídeo, Magic é, oh shit, mata ele, oh shit, oh shit. Kill them, kill them, please. Como eu disse em um vídeo aí, eu já esqueci o que você estava falando, como eu disse em um vídeo, oh shit, como eu já disse em um vídeo, é, Magic é a melhor classe, porque caso o seu time não vença, a culpa não pode ser sua, ou talvez possa, se você for um médico de merda, sabe? Mas, na maioria das vezes, a culpa é do seu time, por ele ser horrível, e o Pyro não vai extinguir minhas chamas, o Pyro, ah, é boa, Pyro, você é o cara, eu gostei desse Pyro. O Pyro tem que jogar assim, já até esqueci o que eu estava falando, eu comecei a viajar nos meus pensamentos enquanto eu falava. Oh shit, oh, essa, esse Pyro é o cara, esse Pyro é o cara, esse Pyro é o cara, tá ligado? Eu pego o furo, nossa, esse Pyro é o cara, mano, e você é um belo Pyro, atrás de tu Pyro. Boa, nossa, é um belo Pyro, ah, morri, fuck, né, senhor? Ah, eu vou seguir esse Pyro porque eu gostei dele, mano, ele realmente sabe usar a arma dele. Gostei desse Pyro, é difícil achar em, serve, principalmente serve da Valve, pessoas que realmente saibam jogar, mas classe que escolhe. Tipo, eu sou um péssimo Magic, eu tento, tá ligado? Tento? É, pelo menos eu tento, é, é o suficiente, certo? Parece que não foi. Se você for ver aqui no ambassador do Magic, você vai ver que, ah, poucos kills, eu conto como, eu conto os kills do Magic como se fosse os assists, já que é praticamente por isso que ele joga, né? Pelos assists que a galera vai dar pra ele. Bora, falta só mais um minuto pra nós ganhar o primeiro round, dois rounds nós ganha. Muitas pessoas não gostaram dessa atualização por causa que, sei lá, eu gostei, você sabe, eu não gostei do competitivo, até porque eu achei meio desbalanceado. Talvez não seja desbalanceado, talvez apenas eu seja ruim, que é de fato, eu sou horrível É, mas é uma vitória perfeita, o inimigo capturou nem uma vez Pelo menos ele tentou, mas tentar não foi o suficiente Ah, desculpe pelos bagulho da Steam que vai ficar passando ali Pelo que eu vi, se eu deixar isso desativado, eu não ganho o drop da partida Dimomé é uma classe que eu odeio, não sei como as pessoas conseguem jogar de Dimomé E ele tá jogando, bora Oh crap Não, eu tô na base inimiga Nossa, que vida louquice Cadê o cara, hein? Oh crap, ok, parece que o time vai dar reg de novo agora Oh crap, me assustei com esse... matei Oh crap É nóis, Spy, Magic inimigo Shit Brigar épica de dois noobs Fucker nice, mano Isso é um Spy inimigo, velho Se fuder Achei estranho, porque eu tava curando ele e ele tava paradinho, tá ligado? No cantinho dele Porque geralmente quando você é uma pessoa, né? Tá sendo curada Ah, vingança Thanks, Spyro Thanks, Spyro Ah, quando você é uma pessoa e tá sendo curada, você anda, tá ligado? Você tá sendo curado? Ah, valeu, tá ligado? Tem dois Spy, nenhum vai chegar em minha chama, sério, é, foi sério Nossa, o cara atravessou o chão Oh, o time inimigo tá tendo a dar um hack Oh crap, quase morro Falta só um minuto pra nós Ó, um Spy ali Eu não sei nenhum Ó Só não deixar os caras pegar por... falta 40 segundos praticamente Oh shit Ah, merda Eu vi o... o Sniper ali, tentei correr dele e acabei... levando a flecha e caindo no chão com pouco HP Agora só 10 segundos Só descer o bagulho ali, é, GG Acabou então, é isso Se gostou deixa o seu like, gostou do seu like lá no canal Se inscreve aí, se você quer o de paraquedas nesse vídeo, se inscreve Valeu, falou, na rua, é nóis